Oi pessoal, eu sou a Júbana e bem-vindos ao meu canal! Hoje vai ter uma festinha de mil inscritos do canal! Olha aqui! E a gente vai passar as decorações no bolo! Música Esse bolo lindo vai para decoração, pessoal! Música Eu vou me arrumar para ficar bonita na festa! Música Olha como ficou a festa dos inscritos! Música Quero agradecer cada um que inscreveu aqui no canal! Vamos experimentar, pessoal, para ver se está gostoso! Eu vou comer esse daqui! Música Pessoal, esse salgadinho é meu favorito! Música Música Você está gostando da festa, Gigi? Música Sim E vocês estão gostando da festa, pessoal? Música Se você está gostando, deixa um like nesse vídeo! Música 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 Música